Fala galera, tudo bem? Professor Alisson Barros na área e nós vamos conversar com o Pedro Augusto, que está aqui do meu lado. Boa noite, Pedro. Como é que você vai? Boa noite, professor. Tudo bem? E o senhor? Melhor agora, deu certo. Deu um monte de trabalho conseguir estar aqui com você. Muitos almoços às oito, às sete da noite. Indes contrabilhos. Faz parte. Pedro, vamos começar com duas informações importantes. Primeiro, a gente não combinou nada aqui, então vai ser uma conversa bem natural. Quantos anos você tem? Em quais concursos você passou? Então, hoje eu tenho 26 anos e eu fui aprovado, porque se a gente considera aprovado, cadastro de reserva e nomeado, né? Eu fui aprovado na prefeitura de Goiânia. No TJ Piauí eu fiquei em sete. E agora na URG Anápolis, ontem, se é o resultado terminar, mas eu já tinha o cálculo já há alguns dias, eu fiquei em primeiro. E sexta-feira, saiu um resultado maravilhoso, foi o primeiro lugar no Tribunal de Contas da Estompetência. Quatro concursos, 26 anos. A barba desse menino não fecha ainda. Tem noção? Você começou a estudar. Onde é que você começou a estudar para concurso? Então, professor, foi no finalzinho de ano nenhum, eu fiz um concurso do TJ Doiais e ainda era para a área administrativa, que não teve para psicologia. E do TJDFT para cá que eu comecei a fazer concursos para psicologia. Então, tem um ano que eu me preparo para concursos de psicologia. Tem um ano que você estudou a sério e já teve quatro excelentes resultados. Eu lembro de ter te encontrado no TJDFT, aliás, você me lembrou disso. Foi em Goiânia, não foi? Foi, foi na bola de uma faculdade lá, foi até engraçado, porque a gente tem a intimidade com o senhor, porque o senhor não tem noção. Mas como a gente fica vendo o tempo inteiro, né, nas videoaulas, nos stories, mas é diferente, né? Como é que é Tubers, é? Porque parece que isso estava mais chino do que o normal. Cara, eu estava, eu estava, é bom falar disso. Eu estava num restaurante aqui em Brasília, daqui a pouco chegou uma pessoa assim, aí... Ah, Alisson, tudo bem? Como é que você está? Falei, tudo bem. E a pessoa não disse que era aluna. Aí eu envergonhado, vou olhando para minha esposa, olhando para ela. Aí ela, gente, não, eu sou só aluna e tal, a gente já se viu antes, meu nome é tal, a gente conversa quase todos os dias, tá, 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 tá. Falei, ah, tá. Muito bem. Realmente, velho. Além de ser muita gente, eu não me habituo com isso, então, quando é no presencial, eu fico fechado, fico tímido. Mas vamos falar de você, Pedro. Vamos lá. Mas eu tinha para dizer isso, vamos engravar. É, então, vamos lá. Como que você chegou em Psicologia Nova? Boa. É, eu... Ainda na faculdade, eu entrei naquele problema de estar nos outros tribunais, todos os CIEs. E pelo... Na verdade, estou considerando isso, foi um processo seletivo, né. Mas, foi o curso. Aí lá, eu tive contato com três profissionais de psicólogos, com os três psicólogos aqui de Anápolis DS. E... Aí eu comecei a perceber estabilidades que serviços públicos podem oferecer, né. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu estava envolvido com pesquisa acadêmica. E... E aí eu conversei, eu consegui entrar em contato com um pesquisador. Ele é até suicidologista. Ele é muito competente, inclusive. O nome dele é Thiago Zortea. Hoje ele... Se eu não me engano, ele está fazendo um pós-doutorado em Oxford. Se eu não me engano. Nessa área de suicídio, né. E aí eu fui conversar com ele, para ele dar dicas, me pesquisa. E eu percebi, Alisson... Ele foi muito franco comigo, na... No sentido de, primeiro, eu procurar uma estabilidade. E depois eu voltar para a pesquisa. Não ficar só por conta. Por coisas que ele passou. E coisas que ele viu outras pessoas passando. Então, a partir daí, dessa conversa que eu tive com o Thiago Zortea, e com a minha experiência no Tribunal de Justiça, eu falei, opa, o negócio é concurso. E aí eu comecei. Aí o pessoal do Tribunal de Justiça de Goiás, os três estudaram pela Psicologia Nova. Pela Psicologia Nova, não. Na encarnação passada do senhor. Esnato, exato. E aí eles, todos eles falaram, é Psicologia Nova. E aí foi... E aí foi... Falou com a Luzera também, não é? É, a... Amanda? Ela não, ela não... É, na verdade, eu posso dizer o nome deles, não é? São amigos? Ou não? É o Pá, a Vanessa e a Rosália. Rosália, mas... E aí, mas eles estudaram pelo... Fui em casa na sua passada. Depois me passam o contato deles pra eu fazer a entrevista, porque eu não contabilizei ele nos nossos scores aqui. Benedo, é, Benedo. Cara, eu... Deixa eu pegar esse ganho, Pedro, porque eu conversei por coincidência hoje com três colegas nossos que estão na clínica. E aí é aquela coisa, como você falou, né? A gente tem uma intimidade muito grande pelo vídeo, pela tela, pelo WhatsApp e conversa e sabe da vida um do outro. É... É diferente isso. Se há 20 anos me dissesse que isso ia acontecer comigo, eu diria, não. Não, isso é coisa de doido. Não existe um Alisson nas redes sociais, em um Alisson em casa, em um Alisson, sei lá, no supermercado, no restaurante. Não existe. E eu conversando com três queridos alunos e eles falaram, Alisson, me desculpe, mas eu só vou voltar pra concurso, pra estudar pra concurso, quando a clínica baixar um pouco. Os três, por coincidência, de vários estados do Brasil, acho que um do Piauí, outro do Ceará, eu acho que o outro do Rio de Janeiro, falaram o seguinte. Tô trabalhando muito, atendendo muito, lutei muito pra deixar a clínica aqui, a clínica tem altos e baixos e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, eu sei que é o seu momento. Quando você estiver pronto, venha pra concurso. Não preciso falar das vantagens do concurso público, da estabilidade, até aquele vício de cair a remuneração no dia primeiro. Gente, é viciante, é viciante. Quero ter um dinista ainda. É bom, é bom. Você ir no supermercado assim aí, caraca, eu vou botar ali, sei lá, uma tapioca mais cara de quatro reais. Não vai fazer a volta, é bom, é bom, é bom. Os pequenos prazeres da vida. E aí eu falando com eles, eu disse, olha, tudo bem, mas vocês sabem que vocês estão comemorando agora em termos de clínica. Eu digo isso porque eu já passei. Tu já trabalhou com clínica, Pedro? Só no estado de faculdade. Não trabalhei com nada de psicologia ainda. Sou recém-formado. Por enquanto. Por enquanto é isso. TCE, velho. Daqui a pouco a gente fala TCE. Eu falei com isso. Olha, cara, assim, eu acho que talvez seja a hora de você pensar no seguinte. Talvez o melhor momento pra você investir em concurso não é quando você tá lá embaixo. Porque quando você tá embaixo, você tá fazendo uma força danada pra pagar as contas e tal. E é muito mais difícil você engrenar num concurso quando você tá lá, quando os pacientes se abandonaram, quando você tá numa crise financeira do Brasil, etc, etc. Lá em cima que é o momento adequado, porque você tem condições de parar um pouco e, cara, eu consigo ficar só com 70% dos pacientes. Eu consigo, eu tenho uma graninha que é extra, vou investir em concurso, em passagem, hospedagem, em mudança de edital, né? Pra você foi tranquilo fazer o TJDFT em Goiânia, porque tu é de Anápolis, a grande capital aqui do Centro-Oeste. Mas eu falei isso pra eles. Aí os três agradeceram. Eu tenho certeza que dos três, pelo menos dois ou um deles vai acabar voltando daqui a pouco. Porque é, eu passei muito por isso na área clínica. Esses ciclos enchem o saco, cansam pra caramba. E acho que você teve uma inteligência que eu não tive na época, que foi de olhar pra experiência de alguém mais velho, que já tava se lascando todo no mercado, e chegar nessa conclusão. Estabilidade é bom, não tem nada de errado nisso. Mas vamos falar de você, Pedro, vamos falar de você. Daqui a pouco vai ter um comentário aqui embaixo. O professor Alisson fala mais do que o entrevistado. Pedro, sem pressão, quando que chega o casamento? Como você faz isso comigo? Como você sabe que eu namoro? Próximo assunto, vamos pro próximo assunto. É, você me aventou agora. Vai ter comentário aqui embaixo agora. Família toda, sogra, sogra, escrevendo aqui embaixo e tal, ó. Que que é isso? A senhora você me colocou agora. Mas... Sacanagem. Mas a gente vai pensar. Mas não, sem pressa. Cara, tá novo, cara. Você diz pra ela, só vou casar quando a barba fechar. Eu vou pisar, assim, cara. A barba fechou assim, eu digo. Graça tua, né? A minha, as que eu vou fechar, não vai dar zero. Isso pra ela, não. Vai dar ali. Vai melhor. Voltando a falar de concurso, bicho. Como é que era a tua experiência com as aulas? Tipo, tu pegar o PDF, vídeo, tu não assistia vídeo, tu imprimia. Como é que tu estudava? Ah, assim, meu primeiro contato foi com outro curso, com outro concurso. E aí eu fui direto nos vídeos. Porque eu achava que aquela era a minha melhor forma de estudar. Mas aí quando eu saí desse concurso e não fui aprovado, eu falei assim. Pera aí, eu tenho que ver o processo metapognitivo aqui desse negócio. Que eu acho que tem alguma coisa que eu tô fazendo errado, assim. O que que é que as pessoas que estão me passando fazem que eu não tô fazendo, né? E aí eu tirei um tempo. Final do TJ3, eu sou aí próximo da abertura do edital TJ3. Foi isso umas duas semanas. E aí eu tirei pra pensar, pra estudar. Aí eu comecei a ler alguns livros, eu assisti a algumas entrevistas. Aí também eu comprei o Saga. Não sei se ainda você vende o Saga. Cara, ninguém compra esse curso. Tô aqui, tô aqui. Ninguém compra esse curso, bicho. Existe ainda? O Saga existe? Explica pra gente o que é o Saga. Então, como a gente chega... Cru, né? Perdão, tu atinha aí. Nesse processo de estudar pra pôr o curso, O Saga, ele te dá orientações pra que esse processo, ele não seja tão obscuro como seria se você não tivesse contato com o Saga. E aí eu quero até falar um pouquinho mais sobre isso depois, sobre metafogistão. Como é importante tanto o Saga ou como outras coisas pra você, antes de você entrar no projeto de estudar pra pôr o curso, você ter essa percepção de como as coisas funcionam, sabe? O processo. Porque aí você vai economizar muito. Vai economizar muito tempo. E o Saga é um dos estímulos que eu tive pra entender como funciona. Aí, voltando, né? Aí eu comecei a identificar aqui. Algumas matérias eu tinha dificuldade de assistir vídeo, outras eu li o PDF porque na minha percepção PDF acelera mais o estudo, né? Mas aí, do TJDFT até o último concurso que eu fiz, eu fui me adaptando. E uma coisa que é bem geral, que eu falaria, Wallace, é que não me apeguei, assim, a um método. Porque cada um fala um método e vende um método como se aquele método fosse o certo e todos os outros são errados. Eu sempre utilizei os métodos como meio, não como fim. Então, logo que eu vi que aquele método não tava bom pra mim, eu já parti pra outro. Enfim, o processo... O Saga direitinho, não. Pois é, o Saga e outras coisas, mas é... Mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, que eu me peguei na resposta. Eu tô curioso pra saber quais são as metacognições que você teve nesse processo. Ó, a primeira coisa... Antes, eu te falei, o Saga vou me estimular porque foi o primeiro... Foi o primeiro contato que eu tive com alguém falando sobre como estudar pra concurso. E aí, eu aproveitei e li algumas coisas de alguns livros de alguém que... Eu não vou falar o nome aqui pra... Porque eu não vou fazer propaganda pra outras pessoas aqui. Mas... Algumas pessoas contando a experiência delas, como elas estudaram pra concurso. E aí, Arsene... A coisa mais importante pra mim, que eu vou te falar... Eu vou te falar o nome da pessoa porque a pessoa não tá mais fazendo isso. Mas... Você vai poder, inclusive, aproveitar e falar também que eu... Eu sei que você oferece a mesma coisa. Que é o seguinte... Eu encontrei... Assistindo as entrevistas do Psicolônia Nobre... Eu acho isso também extremamente relevante... Desse que a gente passou... O contato de uma... De uma... Aprovada. E aí, eu comecei um processo de mentoria com ela. Isso foi muito relevante pra mim. Muito relevante. Porque ela foi e me passou... Algumas percepções que eu não tinha. Meio estudando... Como estudar pra concurso. E aí, depois... De um tempo, eu comecei com outro assessor. Que é o outro medidor. Que é o Thiago Volkin. E aí, também... A percepção de alguém que já passou pelo concurso público. Alguém que é servidor. E que entende do processo de concurso público. Então, assim... Pra mim, se eu tivesse tido contato com assessoria ou mentoria. Que eu sei que o senhor também oferece. Eu teria feito isso... Lá antes do teste da UFT. Sabe? Então... Sobre metacognição, pra mim... A assessoria ou mentoria, pra mim, foi... É... A virada de chave, aí... Dessa questão metacognitiva. Porque eu tinha alguém pra pensar isso pra mim. Eu não tinha que ficar... Mais lendo o que eu fazia. Enfim... Estudando um artigo que saia de como aprender. Eu já tinha alguém pensando por mim. Assim... E... Acho que o senhor tá fazendo um... Mentoria... Mentoria agora, não é? Tá com um grupo? Isso. É... Encerramos um agora. A gente deve abrir um outro agora em março. Início de março. Eu reorganizei toda a mentoria pra ser em grupo. E... Uma mentoria de um mês só. Coisa bem rápida. Com quatro encontros, quatro estudos de caso. E os resultados são... Têm sido melhores do que... Da maneira como a gente trabalhava antes. Mentoria individual é legal também. Mas acho que a mentoria em grupo, ela tem um... Uma velocidade... Dos fatores grupais, digamos assim. Tem vantagens e desvantagens, como tudo. O que mais você teve aí de metacognição? Então... É... Assim... Do... Do... Aspecto de... Aprendizado, né? Pra concurso... É... Tanto do SARU como em outros processos, né? Fazer as divisões de matérias. Pra que você não canse muito, né? Em uma só matéria. Dividir em ciclos. Você... Privilegiar aquelas matérias que você... Que você vê que vai ter um peso maior. Mas também... Que... Que você tem dificuldade, assim... É... Eu acho que... Eu... Eu tô sem estímulos pra dizer muita coisa. Só... Somente comigo. Então, acho que... Eu me embaralho um pouco. Desculpa aí. Foi uma pergunta ampla. Não, tranquilo, tranquilo. Foi uma pergunta bem ampla. É... O que que você mudou em você? Nesse processo todo? Que característica escrito tinha antes que não tem agora? Essa é boa. É... É... Ah, o sentimento de autificação, sabe? Esse é outro. Meu sentimento de autificação nesse... Depois de... Porque assim... A gente falou dos quatro que eu... Que eu passei, né? Mas... Eu levei tombo em mais... Seis. E... E... E assim... Não foram... Não foram eles que me definiram, sabe? Porque... Inclusive, até nesses... Algumas boas colocações me permitem falar assim... Olha... Eu tô no caminho certo. E... E outra coisa também. É... Tanto o suporte que eu te falei, né? Que eu tive... Quanto também algumas conversas que eu tive com... Com você. Pequenas coisas que... Ah... Consegui falar a você. Você... É... Por exemplo... Quando saiu para eu visitar no TJPiauí... Foi antes de... De... Porque eu fiz assim... Ah... Eu fui no TJPiauí... E comecei para o TJPiauí... Depois do TJPiauí... Aliás... Eu fiz três recursos ganhados. Mas concurso grande. Aí eu fui para o TJPiauí. Com o resultado do TJPiauí... Eu me... Ah... O sentimento de autificação aumentou. Que é o que eu te falei. Aí eu conversando com você... Você... Me fizeram algumas coisas... Por exemplo assim... É... Que eu estava no Pelotão da Frente... Né? Porque a gente sempre tem o Pelotão da Frente ali... A Série A, né? Que depois é detalhes que a gente precisa ajustar. É... E outras coisas aqui que eu posso até olhar no direct depois... Mas... Veja aí... Eu não lembro disso não... Mas tudo bem, tá? Eu vou ver... Mas no fim... É preciso conversar com muita gente... Mas foi importante esses estímulos que o senhor também dá... E no final de tudo... Igual eu estou falando... O meu sentimento assim... De auto-eficácia... Mudou completamente... De... De alguém que... Tinha todas aquelas crenças de... Vim de uma escola pública... De não ter... Condições... De aprender... Por exemplo... Português... Ou qualquer outra matéria... Para alguém que... Que fala assim... Eu só preciso... Do estímulo certo... Com a postura certa... E do tempo certo... Que as coisas vão acontecer... É... É assim mesmo... É... X, Y, Z mesmo... Apesar de algumas variáveis... Que são... Imprevisíveis... Mas é isso... O que mais mudou foi isso... A auto-eficácia... É... Tá... E quantos anos... Pedro... Quantos anos da tua vida... Tu não pediu para Deus uma chance? Eu acho que desde que eu... Consigo... Pensar... Estou pedindo... É... É... Ele te deu desafios... Te deu desafios... E disse... Cara... Te vira... Te vira... Encosta com quem está em movimento... E vai... Mas... Você vai ficar sozinho... Na hora da prova... Deu certo... E... E é muito isso... Alex... Porque assim... A gente... A gente tem... Por exemplo... É... Eu falo tranquilamente hoje... Que eu acredito no seu material... Seu material para mim... É o que tem mais qualidade mesmo... É... A gente tem... Por exemplo... Eu tive acesso ao melhor material... Eu tive acesso a uma... Mentoria individualizada... Como eu estou te falando... Mas no fundo... Eu acredito que isso... Ah... Seja 10... 15%... Que faz diferença... Que faz muita diferença... Que é o que faz diferença... Inclusive... Mas... Todo o restante era... Eu comigo mesmo... Então... E assim... Qualquer aprovado... A gente... Tem que identificar... O que vai facilitar para a gente... Mas no final das contas... Ter todo dia... Você com você mesmo... Sentado estudando... E... E na hora da prova... Que nem se fala... Tu quebrava muito... Na hora de estudar... Tipo... Estava bem... Segundo ou terça-feira... Daqui a pouco... Cara... Não aguento... Que merda... Que saco... Não aguento mais... Tu não quebrava... Mas... Isso é uma coisa... Que eu desentendo em mim... Que até hoje... Eu não processei... Mas tive consequência... Eu parei de estudar... Assim... De segunda a sábado... Às vezes eu estudava... Mas... Só em dois momentos... No ano passado... Que foram... Um momento... Que eu... Uma semana... Que eu mudei de casa... E eu precisei... De me reorganizar... E do TJ... Finalzinho... Do TJ Piauí... Ah... Depois da bala do TJ Piauí... Eu fiquei uma semana... Sem estudar também... Além desses dias... Ah... Eu só não parei de estudar... Nenhum dia... Até... Me cerca... Me de Minas Gerais... E... Foi muito constante... Eu... Até hoje... Eu não... Eu desentendo... Como eu tive esse... Esse comprometimento... E conseguir... Não... Não quebrar... E... E... E ter essa constância... Sabe? Era muita... Era muita vontade de vencer... Cara... Acho que... Era maior do que... Do que parar... Sabe? Dá pra ver isso nos teus olhos... Tu nasceu onde, bicho? Aqui mesmo, em Anápolis... Tu tem certeza... Que tu não... Não é do Ceará... Não é do Piauí... A galera do Ceará... Piauí é desse jeito... Eu mesmo... Mas eu não parei... Ah... Muita garra, né? É... Meus... Meus avós... É... É... É parente, né? Você é do Rio, mas... Ah, droga... Descobriu... É... Nasci no Rio de Janeiro... Mas eu digo pra todo mundo... Que eu sou potiguar... É... Isso, é isso... Eu tava deitando lembrar... Do Rio Grande do Norte, né? Isso, isso... Nossa... A capital do universo... Melhor estado da federação... Pronto... Falei... Pedro... Quantas horas tu estuda... É... TJRN tá chegando... Carreiras Jurídicas... Cursos Carreiras Jurídicas... Eu quero... Agora eu quero falar desse... Desse seu projeto de carreiras... Ah... Isso é uma coisa que as pessoas... Não podem aproveitar... A gente não combinou de falar disso... É... Mas eu quero falar... Mas sobre... Quantas horas eu estudava por dia... Assim... É... Quando eu estava na faculdade... Era menos horas... Eu... Eu formei em... Metade do ano passado... Então... Eu tinha que... Foi... Foi em agosto... Em agosto eu... Que eu coloquei em grau... E é... Cabelo branco aqui surgiu... Então... Aí... Quando eu tinha que conciliar, né? Eu... Estudava menos... Mas quando... Eu terminei a faculdade... É... Eu contei com... O arzula financeira... De... De algumas pessoas... E também... De um pé de meia que eu tinha feito... Com outros trabalhos, né? E aí eu consegui... No semestre... No... Segundo semestre... Aí eu estudava... Oito horas... Dividindo assim... Pegando... Horas líquidas, né? De manhã... De tarde... E de noite... Plicava pra não ficar... Muito... É... Cansativo... Cara... Você pode picar... Quantas horas for... Eu não consigo nem a pau... Estudar oito horas por dia... Tinha... Tinha o que você queria... Não... Ó... A primeira coisa... É a seguinte... Era... Eu tenho... Eu estudo... Uma biblioteca online... Com alguns colegas... É... E aí a gente tem esse estímulo social... Não tá só em casa... Você tá... Aqui com a câmera ligada... O microfone desligado... Vai ser teu estímulo... E... E a outra questão... Que eu... Comentei... Eu... Dividi essas horas... De manhã e de tarde e de noite... Para não ficar um período cansativo... E alternava... Entre... Leitura... Questão... Devisão... Videoaula... Pra não ficar só... Um... Um estímulo só... Sabe? Mas... Mas vocês ficam se vendo... Na tela do computador... Estudando? Isso... Exatamente... Um grande abraço... Que a gente passou muito tempo aí... Muitas horas ao vivo... Massa, velho... É meio estranho isso... Né? Mas assim... É coisa... Gente mais nova... Hahaha... Oi, Démen... Fica-se policial, né? Hahaha... Não... Isso não é bom ser teu... Da... Da... Da psicologia ou normal? É... Da psicologia... Logo... Se Deus quiser... Vamos lá... Edrius... Eu quero ver você aqui, viu? A ideia... Do que você tava falando, Pedro... É muito real... É aquela coisa... Você tá numa biblioteca presencial... Ou online... Tem aplicativos pra isso... Eu conheço alguns, inclusive... E assim... Tu olha pro cara que tá estudando... Você perde o sono... Você... Pô... O cara tá estudando... Eu vou fazer... Eu vou estudar também... Tem esse negócio não... A mesma coisa na mentoria... A mesma coisa acontece... Tipo... A gente tá com um grupo agora... Da... Polícia Militar de Minas Gerais... Quase 200 alunos... Galera... No privado... Fala... Eu tinha muita ansiedade... De grupo de WhatsApp... De muita gente... Qualquer competição... A gente sabe que é uma competição... Sabe que isso... Mastiga as pessoas... Mas quando... A galera olha assim... Aí tem... Um filão de tal lá... Que traz uma questão... Aí um outro... Não... Peraí... A noite eu vou chegar... Eu vou... Eu vou massacrar... Porque... Meu concorrente tá ali... Eu sei quem é meu concorrente... Ali do lado... E... E claro... Mantendo esse ambiente de respeito... Todo mundo ganha, pô... É o fator grupal... Nossa... Eu vou te mandar depois... É um... Um estudo... Que é bem interessante... Nesse sentido... Vocês devem ter visto... Que... Que eles fizeram... Uma pessoa fazendo um esporte... É sozinho... Um X desempenho... Um desempenho... Médio pra baixo... Aí ela fazendo o mesmo esporte... Com alguém com desempenho... Médio alto... Ela... No mesmo ritmo... Porque tá ali com... Com... Com ela junto... E... Tem esse fator social... Social né? Sim... Tem... Tem uma... Tem uma coisa interessante também... É... Eu tô lembrando de uma das últimas perguntas... Que me fizeram na mentoria... Que a gente encerrou em janeiro... Prolongou um pouquinho... Acho que mais duas semanas... Que é o seguinte... Não é qualquer pessoa... Que você vai se misturar... Né? Se você for se misturar... Com gentalha pra estudar... Você vai baixar o nível... Certo... Então... Eu lembro muito... No meu concurso... Eu estudei... No meu concurso... Então... Pra APO lá em... Antes da pandemia... Não vou dizer a data... Faz tempo... E aí eu encontrei... Três pessoas... Completamente diferentes de mim... Com perguntas muito boas nos fóruns... Acho que ninguém mais sabe o que é um fórum... De concurso hoje em dia... Acho que não existe mais... Né? Eu não lembro nem qual era o nome do bicho... E... A gente se juntou e tentou estudar durante uma semana... Era assim... Manhã, tarde, noite... Manhã, tarde, noite... Manhã, tarde, noite... Os quatro passaram... Um dos concursos na época mais difícil do Brasil... Só que eu já tinha tentado isso... 200 milhões de vezes antes... E... Nesses 11 anos dando aula pra psicologia... Eu vejo muitos grupos de psicologia se formando pra estudar... Vamos fazer um grupo paralelo... Vamos fazer isso... Vamos fazer aquilo... E cara... Primeiro... Quanto mais gente pior... Segundo... É muito difícil... Muito difícil... Muito difícil você encontrar alguém do seu nível... Quando você encontra... Um passa... Outro passa... Nem que seja em outro concurso... O Edmilson logo, logo vai passar... Porque... Às vezes é um atraso... Às vezes eu conheço... Eu conheço aluno que passou anos fazendo isso... Anos... Um... Dois anos... Enfim... Tinha que pontuar isso também... Não... Excelente... 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 É bom porque às vezes a gente fala algumas coisas... Parece atalho... Mas não tem nada de atalho aqui... É... É... Então... Tem que pesar... Porque eu fiz... Pelo tempo... Não consegui estudar auditório... Não... É só um recurso... E... E tem muito isso... Certamente o Edmilson é... Consistente e dedicado como eu... Porque... Não dava certo... Ou eu não acompanharia ele... Ou eu também acompanharia ele... E... Exato... Exato... E a diferença dele é só porque eu... Eu que arrastei ele pra fazer... Eu levei ele pra pesquisa... E aí eu me senti na obrigação de tirar da pesquisa... E aí agora... Só um pouco... Um pouco depois ele... Ele começou a fazer, né? Sei... Uns três meses depois que eu comecei... Ele começou... Mas já tá com bons resultados aí... Massa... 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 Edmilson vai deixar um comentário aqui... Edmilson... Falei de você demais... E aí velho... Me fala aí do carreira jurídica... O que que você ia falando? Ah é... Professor... É o seguinte... É porque... Ultimamente eu tenho falado... É o seguinte... Caras... Eu... Eu fiz três TRTs... Eu fiz TRT Minas Gerais... Eu fiz TRT Espírito Santo... Fiz TRT Bahia... Fiquei... No TRT Espírito Santo... Fiquei em nono... No TRT Minas Gerais... Fiquei em nono também... E no TRT Bahia... Eu... Passei para a correção... E... Me senti muito injustiçado... Porque... Eu vou até deixar isso registrado aqui... Pode ver que... Meu nome some da objetiva... Para a discursiva... Porque... A minha nota não atingiu a média... Da unback discursiva... Só que aí eu mandei a minha... A minha redação, né? Para... Para uma corretora... E eu falei assim... O que você acha, né? Cabe recurso? E ela falou assim... Tá louco... O que é que... Quem corrigiu a sua redação... É... A nota que deram... Mas... Voltando aqui... Eu só queria dizer que... Eu fiz essas provas... E não consegui bons resultados... Por que que eu vou falar do... Do... Carreiras falando disso, Alisson? Porque hoje, Alisson... Depois de observar esses concursos... Eu fiz... No ano passado... Eu fiz alguns concursos expressivos, né? É... Eu não acredito... Ah... Você pode até me corrigir... Ou apresentar a sua percepção... Que passam... Passam... Possam passar nesses concursos... Pessoas que... Não fizeram a base prévia antes do edital... Isso... Isso... Eu digo assim... Em geral... Psicologia... Português... É... Por que que eu falo do... Do carreira jurídica... Carreira policial... Você também tem... Negócio da prefeitura... Eu acho... Né? Cursos de prefeitura... Carreiras militares... Carreiras escolas... Aí... Tem isso... Aí me lembra... São seis meses... Só para o professor... Não estou falando desse jeito... Isso... Seis meses de acesso... A gente tenta atualizar o máximo possível... Esses cursos... Tem curso tipo... Carreiras jurídicas... Acho que tem mais de dois mil questões lá... Comentadas... Várias bancas... Tem tudo... É uma base... É... É por isso... É por isso que eu estou falando... Que é uma oportunidade que a pessoa tem... De... Estudar... Antes do edital sair... Porque aí... Vê o rumor... Porque assim... A gente segue a... Os Instagram lá... A gente sabe... Sai o rumor... É... Tem lá várias fases... O curso antes do edital... Tem algumas próximas do edital... Que a gente sabe se vai sair ou não... E aí... A gente começa já a estudar... Porque quando a gente chegar no... Pós-edital... A gente só vai refinar o nosso desempenho... Entende? E aí a gente consegue chegar brigando... Chegar para um momento... Antes disso... É... Se você começa a estudar para um concurso expressivo... Depois que o edital sai... A sua probabilidade é menor... Você pode até passar... Então... Precisa ter uma base... Precisa ter uma base... Exato... E aí... Eu acho que a base... E a gente não combinou... E eu falo isso aqui... Porque eu não tenho outro lugar... Um material da qualidade... E... Que possa ser feito assim... E sem meses... Dá para fazer a base... Porque psicologia... Não é... Tá... Não... Não é direito... Isso... A minha namorada... Ela faz... Prova para a magistratura... Esses dias eu fui... Nossa... Fui verticalizar o edital para ela... Esses dias eu falei assim... Meu Deus... Não acaba nunca... E aí... Ficou com o lesão... Do esforço repetitivo... Verticalizando o edital direito... Lodou na lobar... Na mão... Estou brincando... Mas... Então assim... Eu não estou falando assim... Ah... Mas o Pedro está dizendo... Vai passar muito tempo... Fazendo a base... Não é não... É só para você chegar no... No... Poder de tal... Que condições melhores... De competir... Do que... Se você chegar depois... Então... Por isso que eu falo... Que eu queria falar... Carreiros... Carreiros... Policial... Carreiros... Você sabe a sua área... Que você quer competir... Já faz só a base... Para você chegar mais competitivo... Não espera de tal sair... É difícil... Passar no concurso... Não é fácil... Não estou aqui... Para falar que é fácil... Então... O máximo que você tiver... Em variável... Que você pode controlar... Exemplo... Estudar o edital... Você controla... Porque... Tem tantas variáveis... Mais difíceis... Né... De controlar... Amostrares de questão... Com certeza... Situação... Que você vai estar na hora da prova... É isso que eu tinha para falar... Carreiros... Não sei o que você pensa... O senhor pensa... Não... Eu penso... Eu penso... Não... Para de ser mais chamado de senhor... Por favor... Ah... Eu vou tentar... Cresce mais outro cabelinho branco aqui... Pedro... Tu falou um negócio muito importante... Eu acho que esse perfil... Mudou muito... Então... Por exemplo... Há alguns anos... Cinco, seis anos... Dificilmente entrevistaria alguém... Com vinte e seis anos... Passando tanto concurso... E isso tem mudado... Cê merece o prêmio... Cê merece o prêmio... Prêmio Sátila... Evelyn... Que tu deve reconhecer... Por quê aí... Porque tá em toda a lista... Sátila... Sátila... Ah... Meu... Eu vou... Eu vou dar uma procurada... Não sei... Ela tá em todas as listas... Ou me desculpa... Olha a garrafa aqui... Mas eu vou... Eu vou... Vou procurar agora... Não... Ou... Carina Costieri também... Que todo concurso que ela faz... Ou quase todo... Ela tá lá... Entre os primeiros... E assim... São pessoas que têm uma base... Pedro Augusto agora... Vamos ter o... Pedro Augusto... Todo mundo que tem essa base... É... Tem uma fluidez muito maior de estudos... Depois da abertura digital... E isso tem mudado... Antigamente... Se eu falasse no curso... Carreiras... Etc... Esse é o curso... Menos vendido... Psicologia Nova... Então... Acho que foi o... Primeiro foi o Carreiras Policiais... Que eu lancei... Um dos primeiros... Pouquíssima venda... Acho que foi em... 2020... Foi complicado... Mas 2019... E gradativamente... Isso tá aumentando... As pessoas... Os psicólogos estão percebendo... Primeiro que tem que arriscar... Tem que ter autoestima... Tem que ter cara de pau... É... Tem que parar de se esconder do mundo... Porque o mundo... Vai te dar um monte de desafio... Um monte de oportunidade e tal... E alguém vai pegar a sua vaga... Porque... A pessoa pode ser menos inteligente que você... Ter menos horas de estudo... Mas... Teve uma autoestima mais inflada... Então ela arriscou... Teve a entrevista agora... Do primeiro lugar... Do TRT do Espírito Santo... Que ele fala exatamente isso... Exatamente isso... Pô... Tava vendo todo mundo correndo... Para o outro lado... Eu fui para cá... Para o TRT do Espírito Santo... A Alisson falou que ia ter concorrência baixa... Passei... Primeiro... Pronto... Resolveu a vida... E ele descobriu depois... Que a imigração era maior do que a do edital... Parabéns para ele... Parabéns para ele... Estou muito feliz por todo mundo que passe... Parabéns para ele... Parabéns para ele... Ao longo do tempo... Está demorando... Mas está melhorando... De... De... Não estudar pelo material da faculdade... Não estudar por curso que não aprova... De... Não estudar por material desatualizado... Até hoje ainda tem gente que fala... Ah... Isso eu tenho uma aula sua... Que eu pirateei lá... Eu vou passar... E... Cara... Não precisava nem piratear... Tinha um... Tinha um minateca que tinha um bocado... Coisa lá... Tá desatualizado? Serve? Não... Caso hoje da aluna falando... Eu tenho... Eu fiz o seu curso da PM Minas Gerais 2018... E... Eu devo comprar o curso agora... Da PM Minas Gerais 2022? Aí eu falei... Todos... Seus colegas que fizeram o curso... Todos não... Não exagero... Quase todos os seus colegas que fizeram o curso 2018... Estão no curso 2023... Porque... Mudou... A gente atualiza... A coisa cresce... Aí tu fala isso para uma pessoa da área do direito... Ela nunca mais fala com você na vida... Porque é uma coisa tão óbvia para ela... Mas na área da psicologia... A gente ainda tem que fazer aquele... A semear duro... Bem devagarzinho... E conversar e tal... E assim... Tem outras áreas que eu não vou citar... Que são... São bem piores... O povo tem uma maturidade bem menor... Do que a nossa psicologia... O Alisson... E... E assim... Eu vou dizer... Porque assim... Uma coisa também... Que eu tive a oportunidade... É de conversar com os aprovados... Assim... Por exemplo... O TJ Piari... Troquei conversa com alguns... E assim... É... Outros colegas também no Instagram... Que já tiveram bom desempenho... É... E... E a sensação que eu tenho... É... 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 O sarrafo está subindo aos pouquinhos... Assim... E... E se você não subir também... Não... Não é com esse comportamento... Que o... O psicólogo... Passa um concurso... Daqui uns quatro anos... Uns quatro anos atrás... Que você... Vai conseguir passar agora... O sarrafo vai subindo... E você vai ter que subir junto... E... E aí... Eu falei... Só pra fechar... Porque eu falei do TRT... Dos... Dos TRTs... Por que que eu... Eu falei disso? Porque eu não tinha a base... De psicologia organizacional... Porque nenhum dos... Dos concursos que eu tinha feito antes... Eu estudei organizacional... E nem raciocínio lógico... Aí... Que que acontece... Do TJ Piari... Que eu decidi fazer TRT... Do TRT da Bahia... Que foi no início de dezembro... Eu ia ter um tempo... Para conseguir fazer essa base... Eu ia conseguir... Só que acontece... O olho grande... Aí eu fiz... O EG no meio... Eu fiz... TCE no meio... Consegui os resultados... Mas não deu tempo... De chegar... Competitivos... Entendeu? E aí... É... É por isso que eu falo assim... Pela minha experiência... Pela experiência que eu estou... Acompanhando das pessoas... É... O sarrafo está subindo... A gente precisa subir... Porque... É... Ela está indo... Você... Não pegar ela... Você... Fica com a próxima... Ou não fica com nenhum... Leva com a porta... Pois é... Cara... E aí... Eu me lembro bem rapidinho... Uma história... Me diga... Antes disso... Qual que é o seu Instagram? Ah... É... É... Pedro Augusto... Ponto... Lm... Concursos... Lm... Concursos... Já é o perfil... De um... De um... Futuro mentor... Para concurso... Aí ó... Quem quiser tirar alguma dúvida... Para concurso... Assim que ele abrir a mentoria dele... Gente... A gente... A gente... Mas... Mas eu tenho feito... A gente nem combinou... Nem falei nada para o senhor... Mas... É... Já estou com a lista fechada... Na minha... Estou no limite do meu limite... Eu não estou pegando mais... Estou já acompanhando algumas pessoas... Cara... Tem... Tem mercado... Tem mercado... Eu acho que... Quando a pessoa é competente... Já passou numa prova... Que é muito diferente... De quem... Que faz mentoria... Ainda tem isso no Brasil... Na área da psicologia... Não foi chamado ainda... E tal... Né... Tá lá em... Quadragésimo... Não sei o que... Enfim... A pessoa... Tá lá montando mentoria... Tu vai ver que é aquela coisinha... Aguada... Pô... Cara... Vocês estão conhecendo o Pedro aqui ó... Quem quiser entra em contato com ele... Tira qualquer dúvida com ele... Mentoria dele... Vai abrir quando... Nova turma? Eu fiz uma lista de espera ó... Na minha bio... Porque... Eu não tenho previsão... Pra abrir professor... Porque... É... Como você falou né... Tem duas propostas de mentoria... Individual e em grupo né... A minha proposta é individual... E eu não... Não acho que eu consigo lidar com o grupo... Então... Só quando eu... Tiver tempo pra abrir... Mais uma vaga... Ou alguém... Deixar de ser a mentoria comigo... Mas tem uma listinha lá... Eu não... Não vou extrapolar... Tem ele em ele viu... Tem ele em ele... Vai dar muito tempo... A professora Monique... A professora Monique Mistura também... Que não tá mais trabalhando conosco... No psicologia nova dando aula... Excelente mentor... Procurem ela... Prof. Monique Mistura... Professor... A gente falou aqui... De outras coisas... Mas... É... Foi graças ao... Ah... Eu quero falar isso... Professor... Eu sou me da licença... O senhor abriu o curso... Super TCE... O TCE Tocantins... O senhor abriu o curso? Não... Não abriu... Não abriu... Por que que eu tô... Por que que eu tô... Por que que não abriu? Eu... Coloca na mochada assim... Ou... Coloca na mochada assim... Estudou sem curso... Ah... Essas... Essas mochadas que tem... Hahahaha... Nós também... Eu vou colocar assim... Hahahaha... Mas isso... É... Eu quero dizer porque... Tudo que eu... Eu fiz o curso... O curso de DJSTM... Porque o edital era idêntico... Mudava só a parte de direita... E... Outra coisa que eu quero dizer... Eu disse que eu tava estudando pro TRT... Né... E aí... Faltando um... Eu até postei esses dias no Instagram... Faltando uns oito ou nove dias... Saiu o... Quantitativo de concorrência do TCE... Aí eu mandei pro... Pro Thiago... Falei assim... Thiago... É Palmas... É Pern... O que que você acha? Ele falou... Ai... Briga... Então... Um dia antes que eu comecei a preparação... me adaptar para editar o TCE, mas eu não estudei em uma semana, eu estou estudando desde o TJDFT. Isso, e aí eu peguei o material do TJDFT, isso eu acho que ninguém falou para o senhor ainda, mas eu fiz aquele curso do TJDFT, Ari, isso do revisão da última semana, lembra? A gente fez. E você apostou em algumas coisas, você falou, acho que vai cair isso aqui, acho que vai cair isso aqui, o que você não acertou, o que você não acertou no TJDFT, você acertou no TCE, você precisa, depois se tiver um tempo, você quase não tem tempo nem para almoçar, mas você vê as previsões que você fez no TJDFT, a banca falou assim, não vou evoluir agora não, vou evoluir no próximo, porque eu vou pegar o asco, estou brincando, mas o senhor também acertou no TJDFT, mas eu acho que ninguém falou isso, porque foi isso que aconteceu, eu peguei o seu material, porque psicologia eu estudei um dia só, eu peguei seu material, daquela revisão que você fez de véspera, e ó, estudei ele, e outra coisa, porque eu lembrei da professora Monique disso, eu tirei, eu fechei a discursiva, mas foi com material da professora Monique Mistura, então, peguei tudo do TJDFT e refinei, pronto, falei demais. Ah, tranquilo, tranquilo, excelente profissional, é bom a gente estar cercado por profissionais bons, acho que a gente acaba tendo um parâmetro assim de evolução, fator grupal, lembra o que eu tinha te falado? Fator grupal, aí quando o Pedro já estiver lá despontando, sendo chamado no programa da Eliana como mentora, O que é isso, professor? Com calma. Pensar grande, pensar grande. Tinha uma coisa que eu tinha separado aqui, você falou dessa história do sarrafo, eu lembrei de um caso, um dos primeiros concursos que eu trabalhei foi do STJ, e aí, para deixar claro até para a pessoa que foi aprovada no STJ, para não ter nenhum tipo de dredo, terminou o concurso do STJ, pegamos lá todos os resultados, eu trabalhava na outra empresa ainda, e aí o dono da empresa onde eu trabalhava parou, na frente todo mundo e disse, Alisson, fulano de tal foi sua aluna, você teve só duas alunas, aí falou o nome das alunas, o primeiro lugar foi seu, e aí por isso que eu falo para o todo mundo, caraca, o primeiro lugar foi meu, não sei o que, não sei o que. Ele falou formalmente isso, o pessoal bateu palma, foi um negócio bem emocionante, foi o primeiro curso que eu dei do STJ. O último concurso do STJ, se não me engano, em 2018, foi em 2018, tivemos uma outra aluna aprovada, em primeiro lugar. Até hoje eu pentei o elo para ter a entrevista, e aí, enfim. O povo fica tímido demais. E eu acho que no primeiro STJ, em 2012, o primeiro lugar acertou, não sei, acho que uns 70%. Estou chutando aqui. E no segundo concurso do STJ, já subiu para 85% a média de acerto líquida. Então, a gente está trazendo um profissionalismo para o mercado que não existia antes. Os alunos que fazem o nosso curso têm um índice de acerto violentamente maior que qualquer outro grande concurso por aí. Tanto é que a gente tem entrevista, eles não. Vê se tem já alguma entrevista? Eu acho que estão, até hoje. Ah, fizeram entrevista com uma aluna que foi professora nossa, inclusive, e ela disse na entrevista que ela não fez psicologia com eles. Com eles. Pois é. Aí sai, na entrevista dela, isso aparece. Aí, como acredito não, como se tivesse feito o curso de psicologia com eles. Enfim. Estava começando até isso com o aluno meu, e eu disse, cara, tem que ser muito idealista. Tem que ser muito idealista para acreditar no que você está fazendo e estar ali. Do jeito que você foi, Pedro. Oito horas por dia ali, direto. Então, não sente falta dessa rotina, né? Nas últimas provas que eu fiz, eu estava cansado já, sabe? O TRT do Espírito Santo e o Ministério Público de Minas Gerais, eu já me senti prejudicado. Assim, desempenho por conta do cansado, sabe? E esses últimos dias eu estou tendo algumas consequências na minha saúde, sabe disso? Inclusive, não negligencia a saúde. Por mais que isso, todo mundo fala isso o tempo inteiro, acho que poucas pessoas seguem isso à risca. Mas eu quero dizer o seguinte, porque... O que aconteceu contigo? Rasga aí, o que aconteceu contigo? Eu estou com uma dor na lombar aqui de ficar sentado que não passa de jeito nenhum. E vou precisar cuidar disso, um profissional mesmo. E sem dúvida foi de ficar sentado o tempo inteiro, o dia inteiro, de segunda a sábado, e fazer pouco exercício físico. E aí, sobre sentir falta, inclusive, antes de sair... Uau, isso já está prolongando demais. Mas antes de sair a... Esses meus últimos resultados, eu falei o seguinte, eu falei assim, minha auto eficácia estava alvo, né? Eu te falei. Eu falei assim, quer saber? Não tinha resultado nenhum, né? Desses últimos, dos melhores que eu tinha. Eu vou estudar para outra área. Vou estudar para outra área. E eu vou até te falar. Eu vou estudar para fiscal agora. Ai, tá. É, falei que eu estava perificado, estava... E aí, o que acontece? Eu estou dizendo isso, porque aí eu comecei a me ajeitar para começar a estudar para a área fiscal. Mas aí começou a sair o resultado. Aí eu falei assim, alcansei minha meta. Alcansei minha meta. Minha meta era passar em um bom carro. e eu considero o órgão do Tribunal de Rússia do Estado de Tocantins um órgão bom para trabalhar, um salário digno para um psicólogo. O que é um salário digno? Olha, para mim... É muito. É muito. É muito. Olhem lá no edital. Para mim, é aquilo lá para cima. Tu viu o final? Não, ainda não. Mas eu vi com os benefícios do mês. Aí isso também é animador. 30 horas ou 40? É 40. Mais dozinho. Dá só uma dica aí para o pessoal. Mais de 10 ou menos de 10 mil? Na inicial, é menos de 10. Menino de 10. Mas aí, por que eu sou meio ano? Essa proximidade de casa também, né? Porque Tocantins é próximo de Goiás, né? Era... É... Era Goiás antes de virar Tocantins. E eu quero estar próximo, assim. Ter os ar digno, mas conciliado. Estar próximo da família, então... Por isso que eu acho, assim, que... Alcancei minha meta que eu tinha traçado para mim. Então, agora eu quero dar um tempo, assim, de estudar. Eu estou tocando esse projeto que eu falei. Com o interesse do senhor aqui do... Pronto com você. Da... 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 E... E agora eu quero... Voltar a ter contato com... Algumas coisas da psicologia sem ser de concurso. Para me preparar para... Para o trabalho que vai surgir. Onde eu for nomeado. Porque... Da mesma forma que eu sou... É... É... Constante. Porque eu fui com o concurso. Eu sou com qualquer coisa que eu faço na minha vida. Então eu quero ser o... O profissional. Eu quero ser o servidor público. Entendeu? Então... É... Não sinto falta. Resumir. Não sinto falta. Porque eu virei a chave. E aí eu já não estou pensando em nenhuma outra coisa. Resumiu bem. Amém. Amém. Você quer ter uma vida saudável agora. Você estudou para isso, pô. Derrubou a... 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 O mundo está nos vendo e para nos ver nos próximos meses ou anos. Olha, Alisson. O urso de psicologia. Olha, Alisson. O Edmilson. N... N... Aproveita a minha amizade com ele, viu? Ele aproveita muito e ele tira... Ele sabe... Ele sabe aproveitar. E eu fico muito feliz. Eu também me beneficio muito dessa agilidade. Depois manda a foto dele para a gente colocar aqui. Vou mandar. Falando tanto do nome dele, né? Mas assim, Alisson. É... Sobre o concurso na aula de psicologia. De forma aí, do Mita, né? É... Antes de você entrar... Ver o aspecto metacognitivo do processo. Não entra achando que é a mesma coisa de faculdade. É... Faça a base. Porque é isso que hoje eu tenho dito, Alisson. Eu vou repetir. O sarrafo está subindo. Então, vocês... Adianta-se. Adianta-se. Você vai ver o peito que está falando qualquer coisa. Então, vai lá nos últimos resultados. E vê a porcentagem. Igual você falou aí, do STJ. Compara. Vê a porcentagem. Como... As pessoas estão sendo bem preparadas. Bem preparadas. E eu nem vou falar por onde. Nem preciso falar por onde. É... Qual cursinho que elas fazem. Mas... Então, se prepare com antecedência. Se você quer. Outra coisa. É... Da saúde. Tem uma estratégia. Tem uma orientação. Não estou vendendo aqui meu serviço igual a gente comentou. Tem o seu. Tem o meu. Que eu não tenho nem vaga. Tem da professora Monique Mistura. Tem entrevistas. Você não precisa, às vezes, pagar por isso. É... Mas... Colhem pessoas que já passaram por isso. Que já tiveram aprovação. Igual você falou. Melhor ainda se for em psicologia. Porque... É diferente a pegada mesmo. Porque, assim... A pegada de um concurso de direito. Que às vezes você vai pegar um mentor de direito. Por mais que o processo de estudar é o mesmo. Alguém que passou em psicologia. Talvez pode te ajudar mais. Assim... É... Ou que entende do processo de psicologia. No mínimo. Que está por dentro dos concursos. Porque, às vezes, você pega uma mentoria geral. E, às vezes, essa pessoa não está por dentro do concurso de psicologia. Você entendeu? Eu não sei o que você pensa disso. Não, eu concordo. Eu concordo. É... E, assim... É passar, né? Está lá. Está com isso fresco. Então... Entre Pedro Augusto. Que está... Acabou de passar um monte de concursos agora. Desse momento. E o Pedro Augusto daqui a mais de 10 anos. 20 anos. 30 anos. Eu vou pegar o Pedro Augusto. Agora, que está com tudo fresquinho. E só acho que ajuda. Ele está incomprado. Constante com a matéria. É... Eu digo isso porque, assim... Tem... Pode falar. Não, perdão. Eu só pensei que eu ia já... Eu só queria dizer mais. Mas, vamos mais uma coisa. Mas, continua aí, César. Tem... Tem... Tem muito mentor. Surgindo e morrendo. Surgindo e morrendo. Tem muito professor de psicologia. Surgindo e morrendo. Eu tenho uma lista aqui no nosso planejamento estratégico. Que eu atualizo quase toda semana. De novos professores. Ah, falando de tal, foi para tal lugar. Não sei o que. Não sei o que. Novos mentores também. Porque tem o nosso trabalho. A gente precisa... Tentar deixar, na verdade. É. Para se entender do mercado. E aí, assim... É... A gente percebe um padrão daquela pessoa bem intencionada que quer, não sei o que, não sei o que. E que não se estabelece no mercado por N motivos. Um dos motivos dos mentores. E aí... Tipo... Em 2019, isso começou com força. E aí, eu acho que em 2021. Em 2021, a gente teve uma explosão de gente. Lá. Lá, 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 longe. Nunca ia ser chamado. Não foi chamado até hoje. Não vai. E não vai. E aí, arrastando os carrinhos de mão, né? Porque eu fui aprovado no TJ de São Paulo. Tal, tal, tal. Tal sementou. Tal, tal, tal. Teve a vitrine toda. Não sustenta, gente. Não sustenta. Acho que para ser mentor, tem que ter o perfil que o Pedro está apresentando aqui. Está sistematizando tudo na cabeça. Então, ele tem regras. Ele tem adaptação. Ele tem a empatia de ver, pô, talvez seja diferente, tal. Ele não está, desculpa a expressão, cagando o que deve ser feito. Vai fazer assim. É isso. E como eu digo, quanto mais gente dando aula de psicologia, quanto mais gente trabalhando com mentoria, produzindo livros de psicologia para essa área, mais todo mundo ganha, pô. Meu vizinho, o Pedro aqui, que agora vai ser meu vizinho, ele tem que estar bem. Porque aí eu fico bem. Se eu fico bem, eu arrasto o cliente para o Pedro e vice-versa. É um ecossistema. Se o CRP está bem... Estou acompanhando, estou acompanhando. Estou acompanhando, estou acompanhando. A luta está satisfeita. Mais força. Tem que ser muito idealista, bicho. Tem que ser muito idealista, que a gente... Tem que ser muito fácil. É, faz o tempo. Duas coisas para fechar aqui, para não tomar muito seu tempo. Porque eu acho que você vai jantar de madrugada, né? Mas, isso que você falou, é muito, muito... Sempre que possível você conseguir saber a intenção do profissional que você vai fechar. Se o objetivo dele é com o seu resultado, ou com simplesmente lucrar em cima do seu sonho. Lucrar em cima do... Porque, assim, é um sonho, é um desejo. A gente tem estabilidade, a gente envolve família, a gente envolve tempo. Eu mesmo, assim... É porque eu contei com a ajuda de algumas pessoas, mas... Falo isso sem lamentação. Passei por escassez, assim... É que... Se eu não estivesse dando para a concursão, eu não precisaria estar passando. Então, assim... A gente mexe quando a gente está trabalhando nesse... E eu estou entrando agora. Eu tenho poucos mentorandos. Mas a gente está mexendo com... Com desejos, com sonhos. Então, às vezes, a gente... Você saber a intenção do profissional, é com o seu resultado ou só com marketing, né? Porque isso também importa. Porque você, às vezes, é levado pela emoção. Eita, desculpa. Eu tenho uma gata também. E aí, eu acho que você... Falou uma coisa interessante. Eu lembrei desse aspecto que é relevante. Porque, às vezes, o cara quer te jogar só na cova do leão. E não comprometi o seu resultado. E por último, o que eu queria falar, antes do senhor fechar aí. É não empurrar com a barriga. Se você vai se comprometer com o concurso público. Você vai abrir mão... Dos seus dias, abrir mão, às vezes, de estar com alguém. Abrir mão com o seu lazer. A pior coisa que você faz é empurrar com a barriga. Porque você vai abrir mão do tempo com as pessoas. E vai ter o mesmo resultado de alguém que não abre mão. Então, estabelece o concurso com prioridade. Reduz as responsabilidades. Porque, às vezes, a gente vai pegando toda a responsabilidade que a gente nem precisa. Trabalho. Ou bar, ou qualquer outra coisa. Igreja. Reduz as responsabilidades. Prioriza. É por pouco tempo. Olha aí. Eu fui uma... É... Pode ser que o seu seja mais, né? Dependendo do tempo, né? Ah, eu só não estou dizendo que vai ser todo mundo igual o meu trabalho, né? Como eu fiz. Mas eu queria dizer... A última coisa é isso. É... Prioriza. Não empurra com a barriga. Ou você faz, ou você não faz. Porque se você empurrar com a barriga, é isso. Você vai ter o mesmo resultado que alguém que não está perdendo tempo estudando. Cara, o que tu falou é genial. Quem está empurrando com a barriga vai passar semanas, meses, anos estudando. E vai ter o mesmo resultado de alguém que não está empurrando com a barriga. Né? Que não está... Ou, na verdade, que não está nem tão comprometido. Bicho, para fazer diferente, tem que se comprometer. Eu tenho certeza que daqui a mais alguns anos, quando penderar você... Pedro, e aí, como é que está no TCL e tal? Ou em outro lugar, porque talvez você volte a estudar para concurso, né? Isso aí bate. Vamos ver, Daniel, na mais para frente, né? Vamos ver. TCDF, vamos abrir. Meu Deus, sabe. BNDES, quem sabe. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Mas assim, eu quero ter o prazer. O mesmo prazer que eu estou tendo agora, Pedro, nesse dia 15 de fevereiro de 2023, e daqui a mais 10 anos, em 2033, falar contigo para ver como é que você está. O que você fez de diferente? Se tu levar essa dedicação que tu tem para o serviço público, já valeu a tua existência. Valeu a tua existência. Porque o papel do servidor público é gigante. É imensurável. Porque a gente afeta muita gente. Seja mudando uma burocracia inútil que tem ali, até o atendimento direto aos servidores, atendimento direto ao público, a reorganização de processos. Cara, a área da psicologia é gigante. Gigante. E tu está colocando o pezinho dentro, num dos primeiros tribunais de contas que entendem a importância de um psicólogo. Tem o TCDF, tem o Tribunal de Contas do Tocantins, mas acho que mais da metade dos tribunais de contas não tem psicólogo. Vai mudar, não sabia disso. Pode ter certeza. Pois é. Vou representar bem lá para os outros terem vontade de ter outros psicólogos lá. E é assim que a gente abre vaga, né? Porque aí eu faço entrevista com o Bambambam, eu converso. Aí, pô, vou te passar o contato, o Pedro está lá do Tocantins. Você vai conversar com ele para ver o que um psicólogo faz. Quando ele ligar para você, ele vai dizer, pô, preciso de um psicólogo aqui no meu Tribunal de Contas. É assim que a gente abre vaga, velho. É assim. Viu, CRP? Aprendeu? Bom, beleza. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Tem alguma consideração final, meu velho? É isso. Te agradecer pelo seu trabalho aí que, como eu te falei, fez parte também da minha aprovação. Aprendi ao longo do concurso público, ao sul do concurso público, a reconhecer o meu mérito. Porque antes, ou eu era muito radical, eu dizia que mérito do Brasil não existe, hora nenhuma, que não sei o quê. Mas eu passei a entender que o mérito reside na iniciativa de fazer as coisas. Então eu tive o meu mérito de fazer as coisas. Mas eu tive a oportunidade também de ter pessoas maravilhosas me auxiliando. Sejam meus familiares, eu não posso deixar de ser. Minha namorada, minha sogra, minha avó, meu tio. E aí vem os profissionais de alto nível com quem eu colei. É aquilo que você falou. A gente tem que andar com quem está no mesmo ritmo que você está apresentando resultado, que está entregando qualidade. Então eu quero te agradecer por isso. Porque você também foi uma variável nesse processo. E aí também profissionais dessa área. Você, o professor Monique Mistura, o Thiago Bofim, a Renata também, que foi, eu esqueci de dizer que nenhum dos dois está fazendo o serviço. Então a Renata foi a primeira assessora que eu me referi a que esteja no FD. Então foram todas as pessoas importantes que me empurraram um pouquinho mais para a frente. Deram um toque no meu ombro e vai, vai, vai. E eu consegui. Então gratidão mesmo pelo seu trabalho. Professor, foca aí. que você vai continuar mudando o mundo dos concursos de psicologia no Brasil. Deus te ouço. E agora você está lá dentro. Vamos esperar que você seja chamado logo. Quanto que vai ser chamado? Tem expectativa? Então, eles colocaram no site que é a partir de maio. A partir de maio eles estão convocando. Aí eu não sei se vai ser mesmo em maio. O da UEG também é maio. Então eu não sei qual que vai ser primeiro aí. Vamos ver. Não, torcer. E agora você está lá dentro. Eu só ensino a passar a fronteira do México para os Estados Unidos. Você está lá dentro. Não, senhor. Se tiver algum problema lá dentro, eu vou falar assim, professor, como servidor, me dá um toque. Eu boto. Aí eu vou entender. Ah, de boa. Não, tem problema não. Tem problema não. Tem uma rede grande de alunos. Se eu não souber a resposta, eu vou perguntar em outro tribunal de contas. Ódio. Pedro, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela insistência da entrevista. Foi maravilhosa. E um abraço para todo mundo da família também. Vocês têm uma pessoa iluminada que acho que já estava inspirando pelo exemplo e agora pelos resultados. Mas esperar mais ainda a galera persistir nos sonhos. E entrar de cabeça. sem empurrar com a barriga. Um abraço, Pedro. Valeu. É isso, gente. Mais uma entrevista aqui do meu, do seu nosso psicologia, a psicologia nova que nós fazemos, nós mostramos. Espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado. Deixem suas perguntas aqui embaixo. Sigam o Pedro, por favor, no Instagram. Vale muito a pena, muita a pena mesmo. Vocês vão ver um cara crescendo ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Eu tenho certeza disso. E talvez a próxima entrevista seja a sua. Vale a pena estudar para o concurso de psicologia? Ah, meu amigo, vale. Vale sim. Tchau. 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 Tchau.